E a Justiça Eleitoral divulgou um alerta para os prazos de regularização e apresentação da justificativa para quem não voltou no primeiro turno e não justificou a ausência no pleito passado. Vamos conferir. De acordo com o órgão, a justificativa deverá ser apresentada até a próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, 60 dias após o primeiro turno. Já em relação ao segundo turno, realizado em 30 de outubro, quem não compareceu às urnas e também não realizou a justificativa em uma sessão de votação deve se justificar perante seu juízo eleitoral até o dia 9 de janeiro do próximo ano. É possível justificar a ausência pelo e-título a qualquer momento dentro do prazo estipulado em lei. É possível ainda o envio do requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição à zona eleitoral competente diretamente pelos serviços postais nos prazos legais. O eleitor que não justificar a ausência nas eleições deste ano vai pagar multa referente a cada turno.